E aí pessoal, bora lá começar mais um vídeo, nesse vídeo aqui ó, estamos indo aqui ó, eu, Amanda tá indo logo ali atrás também Nesse vídeo aqui pessoal, a gente vai lá pro 70, a gente tá indo lá, provavelmente a gente nem vai chegar até lá na verdade Porque a Fernanda, o pai da Fernanda, o Coroa né, e os outros companheiros também, já estão trazendo o gado de lá pra cá Então a gente vai entrar na mata aqui agora, estamos chegando aqui e vamos ir pro rumo deles lá Provavelmente a gente já vai encontrar eles aí no meio do caminho, então acredito que nem vai dar pra gente chegar lá Então, vocês acompanham aí, nesse vídeo aqui a gente vai tá mexendo aí com a vacada aí, o gado do 70 Então bora, bora, vamos começar a entrar na mata agora aqui ó, passar aí no trídeo da onça preta Bora lá Olha só pessoal, passamos aqui do primeiro pasto dos 70, estamos chegando aqui no segundo pasto E ó, o gado já tá, se não tiver todo, mas já tem bastante aqui reunido A Fernanda tá lá, bem-vindo torrendo pra cá Agora eu volto, acho que o tamborete tava saindo em enlouquecendo mesmo Aí ó, agora vamos passar aqui pela porta dele e vamos encontrar com eles, dá pra ver como é que tá a situação aí Bora, bora Rapaz do céu pessoal, olha só O bezerrinho coitado, caiu num buraco, buraquinho de nada aí, olha só O bichinho caiu, com o maior jeito que ele caiu também Infelizmente a gente chegou aqui e já não dava mais tempo Na verdade quando eles chegaram, a Fernanda filmou aí no começo Essa parte aí que eu vou mostrar pra vocês, foi ela que filmou Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Olha aí, o jeito de morrer Ele não saiu dentro do furão Rapaz Tem a fé dele não, tá? Enquanto ele morrer, morrer até cagando Tanto? Deixa quieto aí Tem a fé dele não sai? Não, mas já deve ter Do morrer até ele não sai não É, do morrer até ele não sai não É, do morrer até ele não sai não Errou Errou Mas rapaz Fatalidade que aconteceu aí na fazenda aqui, olha E olha só O gado já tá todo reunido aí, ó Tem uns peão por ali Outro peão por lá embaixo Agora bora Levar o gado e Passar na mata com eles aí, ó Esse bezerrinho aqui não vai nem dar Até pensei que agora Às vezes se eu pegasse ele e colocasse na mata lá também Pra onça também Talvez daria bom, mas Dessa vez não vai dar não, hoje tá meio corrido pra gente fazer isso Então é isso aí, bora levar o gado agora Uhô 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 Bora vai Uhô Olha aí pessoal, estamos começando a levar já O gado pra lá, ó Uhô Uhô Bora menina Uhô 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 Olha aqui ó, no meio dessa vacada aí pessoal Tem três Três bezerrinho Tem nove meses, pouco tempo de nascido Tem que ir de olho pra eles não ficar pra trás aí Uhô Uhô o 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 as leiteiras vão ficar nesse corredor aqui as outras vacas ali e o michel a gente vai colocar ele num pasto aqui separado porque divisa desse corredor é o pasto onde está o redbull então ele não tá brigando e agora michel danado aí olha aí pessoal michel vai ficar aqui ó separado que é para esse safado não brigar ele tá bravo ó o que rapaz o bicho é bonito viu pessoal reprodutor leiteiro aí ó ó quem tá com lá também o danado chevette ele tá sendo aí o cavalinho piqueteiro aí por enquanto de aí tá mexendo com a dor mande ele é pessoal agora aqui ó a gente já tá em outro parte aqui ó vamos pegar agora outra vacada umas vacas parida aí dos bezerrinhos jamais já mais velhinho vamos levar ela lá também para assinar amanhã também não vou estar gravando para vocês mas aí provavelmente vai estar no canal da fernanda olha até um bocado aqui lá querendo dar um rapa nos cachorros o oh 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 o o já quer controlar elas daqui para trás para elas não não querem para o outro lado lá que vai dar mais trabalho aí agora elas vão pegar o treino lá passar pela porteira pelo corvo e aí aqui já sai lá no corredor a hora e a leiteirinha com o nosso pode ver que a laranjinha ela tá aqui também tava dando pouco leite a gente parou de tirar leite dela para criar melhor bezerrinha aqui ó tanto que a bichinha tá bonita gordinho que sobra o oi 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 o cara aí ó a hora menino e a passagem aí tá só a carcaça velma já é antiga isso aí é é é é hora menina então levar uma taca o menino vamos terminar de subir o morro aqui pra ver se não tem mais nenhuma pra cá o o o o os arrumação a fernando da cota o outro fenômeno e o seu vivo longe para danar aí pessoal rodamos lá o final do pato não encontramos mais nenhum lugar que chamaria tá liso vai devagar pé de o papo vai me derrubar doidão aí ó rodamos lá no final do parque pessoal só tinha duas vacas aquelas que eu mostrei para vocês então agora vamos ir de encontro com as que a gente colocou para descer o baixão aí ó uou aí pessoal agora passando aqui no corvo uma paulinha de 20 20 o 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 Vamos ver o Ney subindo aqui. Bora, Ney, que eu tô filmando. Qualquer coisa, tu rola pra trás pra dar uma capa. Aqui é pião. Moço, se tu tivesse caído lá, se tu tivesse caído ia ser um vídeo de milhões, tu ia ficar famoso. O que você queria me deixar falando no YouTube é que eu radeu. Bora. Pega a porteira, vácuo. Aí, pessoal, pra finalizar o dia, soltar esse gado aí, vacada com os bezerros. Ô, menino. Ô, ô. Olha, soltando essa vacada aí, aqui nesse pastozinho aqui da frente, ó. Esse aqui é um pasto que não tá tendo capinho, ó. É um pastozinho que foi gradeado agora, a primeira mão agora, recentemente. Depois vai dar mais outra mão de grade pra poder jogar semente aí de capinho, ó. Tá, então? Vamos deixar ela passar a noite aí pra não ficar aqui nesse corredor aqui da frente, ó. Pra não estragar o corredor. Então é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem básico. Não teve nenhum acontecimento extraordinário, né? Geralmente vocês gostam quando acontece alguma coisa assim, né? Mas pra gente aqui foi um dia bem tranquilo, muito bom. Então é isso aí. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.